Olá, aqui é Cleber Light Games. E aí, ele caiu. Olá! Opa! Um descebrado. Tem orelhas grandes. É orelha. O que você pode fazer é que você precisa? É maravilhoso! É maravilhoso! Brick memory of azure está na versão 1.0.6 traço 114 setting Vamos ver, tem inglês, espanhol, francês, italiano, português, Brasil, ótimo! Vamos começar no primeiro. Eu nunca joguei o jogo, então... Eons have passed, since the threat fell north of Elysia, in the unexplored lands of Arshana. From that moment on, and without any cause, some beings appeared, called Korins. They brought new life to every corner. They have kept away those who have long since mistreated loose lands, the Uloks. For years, the Korins have defended the valley, and kept this land prosperous, by building fortresses and training many generations in order to protect it. Great battles have been fought and won, and the Korins maintain their reign, until now. The Uloks have gathered together, and using a mysterious force, they have unleashed a war more devastating than this land has ever seen before. Destroying the Korin legacy, and ravaging everything they have built. Now, only the last breath of the king remains. Eternals, please, take this story of our way, and let everyone know what is happening in Nasha. That's a cool story. Cool story. E aí, está o primeiro personagem. Vamos ver como ele nos ensina. Bom, espaço para pular. Ok, vai girar aqui, vou para frente. Frente aí pular. Ok, ele se agarra. Olha só. Estão agora expulsos. Não tenha medo, estou aqui. Estão seguindo. Não lembro do Corpóreo. Não lembro do Corpóreo. Sinto Faleia em Warpóreo. Não lembro do Corpóreo. Vou parar com o espinho. Interagir. Não entendeu. Sinal da amiga dele, ou irmã, não sei se é irmã ou amiga. Ah, tá. Tem que tomar cuidado. A vida não vê se é o amarelo ou se é a parte branca, né? A gente mata. Tem distúrbio que é pra matar ou pra curar? Melhor não arriscar não. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Aprender da... Apesar de nos comandos. Agora. Vamos ver se ele dá pra interagir com isso, quem? Tá. Ah... Não tá gostando desse. Ah, leva dano. E eu acho que o amarelinho é o dano da vida. Vamos descer dano. Bichinho novo. Ah... Ah... Não tem distúrbio que eu tenho que fazer. Ah... Dá pra tirar. Nossa, dá pra tirar. Sim. Tem 10 slashes. Ok. 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 Descrevo que eu morri. Levante. Ah, é o nome do personagem. Legal. Tá. Tem borboletas. E agora? Pra que lado é que eu sigo? Vou voltar um pouquinho. Vamos ver se tem uma coisa aqui pra trás. Não tem. Então... Sempre seguir a direita. E agora? Que lugar é esse? Eu me pergunto. O lugar é que é esse aí? Tá. Espaço. E. D. Tá. Tantinho pra... Aí. Olha a amiga dele. Irmã amiga. Não sei. Uica. Até que enfim. Você apareceu. Deixa eu te ajudar a sair daqui. Vamo lá. Aperta 2. Ó. Traca pra ela. E agora? Ela solta magia. Peguei alguma coisa. Peguei uma pedra. Tantinho pra ela. Fultua... Também. Tá. 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 Um. Tá. Tá. O problema dela é que tem que mirar. Tá, até aqui tudo bem, o cacá não vai, tá mas vamos por aqui, e agora é por lá ou por aqui, vamos abrir esse aqui primeiro, é, tá super time, opa, gostei de jogar com ela, vou pegar essas pedrinhas, que eu não sei exatamente pra que serve, mas eu tenho 5 até 6, agora eu posso subir com ele, e passar dessa parte, SHIFT D, SHIFT D pra andar junto, se eu aperto SHIFT eu ando junto, você pode subir ele, é um dos dois que eu vou, vou com ele, tá, Ixi, eu tô com o sol, não deu vida, putz, o que foi deixado, deve bem que ela morre até agora, ufa, vamos respirar, tá, consegui subir ali, tá, vamos ver se eu, tá, vamos ver se eu, tá, vamos respirar, vou pegar aqui ela, sobe aqui, muito bem, ainda bem que ele Se você ataca também. Ah tá. Não tem alguma coisa que se dá pra ver. Head shift. Pega os dois. Quem vai agora, vai ser ela. Isso. Ah. Entendi. Pra... Não. Isso. Interagir. Entendi. 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 E agora... Solta. Pega os dois. Isso. Vamos escolher só um. Isso, pega os dois. Peraí, fiz errado? Ah tá, estão todos com a mesma vida. Não dá pra ir por baixo. E agora, quantas vezes eu levo? Ficou ele? Ficou com ele. E aí? Várias mecânicas. O problema é se lembrar de todas elas. Não dá pra passar? E isso aqui? O que é? Dá pra pegar flechas pra ele. Eu consigo pegar isso aqui? Consigo. Tá. E aí? 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 Por favor, deixa o like aí... Que é a forma de eu saber se você quer que continue essa série. Obrigado, até a próxima. Valeu!